MÚSICA Boa tarde. Alguém consegue dizer o que representa esta imagem? Ok. Mais para a frente eu irei vos dizer o que é. Peço-vos o seguinte desafio. Vamos fazer uma pequena viagem no tempo. Quando eu contar até 5, vocês abrem os olhos. Pode ser? Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Junho de 2010. Olá, meu nome é Bruno Moreira. Tenho 16 anos e peso 106 quilos. Sofro de uma epidemia que é comum no século 21, que é a obesidade. Que 155 crianças em todo o mundo, milhões de crianças em todo o mundo têm. Já é considerada uma epidemia no século 21 e é a segunda causa de morte que se pode prevenir. A seguir ao tabaco. Acreditem. Nada é fácil quando uma pessoa é assim. Tudo o que faz outras pessoas é simples. Para nós é difícil. O simples facto de apertar uma sapatilha. O simples facto de correr. Arranjar roupa. Temos que viver com aquelas piadinhas dos nossos amigos. Não são amigos, porque se fossem amigos ajudávamos. São nossos colegas. Aqueles que andam connosco na escola, mas que nós não nos damos muito bem. São aquelas piadas como, por exemplo, Lá vai o bolinho, ou quando pesas a tua balança, Pede um número de cada vez, por favor. E acreditem. Tudo é proibido. Não é fácil. Vou-vos pedir o seguinte. Vocês voltam a fechar os olhos. E só quando eu disser que podem abrir, é que os voltam a abrir. Ok? Pode ser? Todos estão de acordo? Ok. Podem abrir. Obrigado. Voltando a Novembro de 2012, o dia de hoje, até daí que se o dá bem. Eu queria-vos dizer como é que eu superei o problema da obesidade. Foi fácil. Bastou com três vitaminas que são possíveis. Que é acreditar. Sempre acreditei que basta nós querermos e acontece. Determinação. Determinação não é só dizer Vou subir aquelas escadas, mas nem sequer tentamos. Por exemplo, levanto-me todos os dias em altura de provas às cinco e meia da manhã para ir treinar. Tenho uma grande ajuda. Que é o meu caiaque. Que é o que me leva nos treinos. E queria agradecer a um amigo meu que está sempre presente nesses dias. Este que se chama Tiago Ferreira. E é o simples facto de que nós acreditamos que nós vamos conseguir. Nós lutamos pelo aquilo que queremos até não dar mais. E a força de vontade. Porquê? Porque a força de vontade é a minha maior força. Vou citar uma frase. Antes disso. A imagem que vocês viram inicialmente era da minha barriga quando eu tinha 16 anos. Agora já não sou mais aquela criança gordinha. Agora mantenho-me em forma como a maior parte das pessoas. E acho que não só a questão de ser forte ou com um peso a mais que faz mal. Mas é a saúde. Tudo faz mal. Coração. Tudo. Vocês não imaginam o quanto. Vou citar uma frase. Que o sucesso não é o final. Falhar não é fatal. E a coragem para continuar é que conta. Para finalizar eu gostava de vos dizer uma coisa. A força de vontade não é só a minha mas a nossa maior força. Obrigado.